Space.com barra Fone Trio. Fone Trio, como está escrito na camisa nossa de Chapola, mas não dá pra explicar com ele, então a gente vai explicar. Explica, por favor, o que vai estudar Fone Trio. Fone Trio, com PH, PHONR, e Trio, é o Trio da barra de cereal, não é o Trio da comida de passarinho, não. Comida de passarinho tá errado. É, é Trio. É com dois L. É Trio. É, não, não, é com um L só. E o mais legal que nós somos Mais Space, é Mais Space.com barra, é uma coisa muito moderna, né? .com barra, não é? Não, mas se é Mais Space, é Mais Space.com, né? É, beleza. Então, Mais Space.com é pá. Não, é Mais Space.com barra Fone Trio, não é mais space.com barra Fone Trio, não sei lá de explicar. Tá, tudo bem. E a gente vai estar vendendo camiseta igual essa aqui, bonitinho. Achei que agradeceu o Chapola, que se fudou muito pra gente. É, eu queria agradecer o Chapola, ele não tá sem dormir há três dias. Você falou e tipo, é, eu não queria agradecer. Ajudou a gente, cara, meu amiguinho. E a gente vai ver essa música é Soul Device. E nós somos Mais Space. E aí 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 E aí